E foi lançado em Capitólio um livro que promove os destinos turísticos do entorno dos lagos de Furnas, Peixoto e também da Serra da Canastra. O vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões, esteve em Capitólio nessa segunda-feira, 10 de junho. Ele participou do lançamento do livro Furnas, Peixoto e Serra da Canastra, Patrimônio Paisagístico e Culturais de Minas Gerais. O livro aborda histórias, turismo, mapas e rotas de mais de 60 cidades que margeiam os lagos de Furnas, Peixoto e Serra da Canastra. O vice-governador elogiou o livro e principalmente as atrações turísticas que são objeto da obra. Quando nós falamos especialmente da questão do turismo, nós temos nesse conjunto um ciclo de alimentação virtuoso que passa pelo reforço da presença da culinária, a presença das oportunidades de turismo rural, da visita e experiência no campo, na produção do nosso queijo, do conhecimento das nossas riquezas naturais que estão na serra, nos cânions, nas margens do lago, para aproveitar também os nossos hotéis, os nossos restaurantes. Eu fico muito bem impressionado em ver como é que o Mar de Minas, como é que Furnas e a Canastra se transformaram em elementos geográficos de integração. O secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas, Leônidas de Oliveira, também comentou sobre a importância do livro para o turismo regional. E quando nós fazemos isso, contando a história com fotos, com mapas e também pensando no turismo, nós estamos dando a nossa terra a conhecer, porque esse livro vai ser distribuído para todos os hotéis, em pousadas e quartos das pousadas, para que a pessoa, tempo livre, possa ver e folhear e venha ser mais de menos. O prefeito de Capitólio, Cristiano Silva, lembrou do apoio da Secretaria de Turismo de Minas Gerais quando uma pedra se deslocou nos cânions. O Leônidas e o professor Matheus, eles fazem parte da história do Largo de Furnas. Por dois fatos que aconteceram aqui e que foi muito impactante, não só para a Capitólio, mas para toda a nossa região. Em 2022, dia 8 de janeiro de 2022, já teve um fatídico acidente nos quêneros. O Leônidas fez pela Secretaria de Cultura, exatamente para o Governo do Estado, não só para a Capitólio, mas para toda a nossa região. Mais de 40 rotas turísticas da região, espalhadas por 60 municípios, são descritas com riqueza de detalhes em um livro todo traduzido para o inglês. É o que destaca um dos autores do livro, Mauro Uerquima. O deputado Cássio Soares, Ressaltou o crescimento do turismo na região. A evolução que o nosso turismo regional sofreu positivamente nos últimos 10 anos, especialmente. Isso se deu ao conhecimento das pessoas de tudo aquilo que nós temos de riqueza. Nossa culinária, nossa hospitalidade, as nossas belezas naturais, seja do Largo de Furnas, Largo de Feixoto, da nossa Serra da Canastra. A publicação também está disponível para download gratuito em versão para pessoas com deficiência visual no site da Artes Realizações. www.artesrealiza.com.br Simone Oliveira, para o Jornal da Onda.